Bom dia, estamos começando mais um Alma Caipira e você como ser nosso convidado especial. Obrigado pela sua companhia e o programa cada vez mais gostoso, né Danilo? Bom dia. Bom dia Danilo. Tudo bem? E hoje nesse paraíso, tudo bem, nesse paraíso aqui no Hotel Fazenda Salto Grande, um espaço maravilhoso. E os meninos da dupla de hoje, aí canta bem, hein Danilo? Apresenta a rapaziada. Rapaz, sucesso no Brasil inteiro, uma das duplas sertanejas mais românticas do Brasil. Do nosso lado aqui, nossos amigos, Jean e Giovanni. Bom dia, Jean. Bom dia, Jean. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Danilo. Prazer em estar com vocês aqui hoje, nesse ambiente gostoso aqui, a natureza e essa sombra aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. É um prazer estar com vocês aqui por mais uma vez. Acho que pela primeira vez no programa, né? Primeira vez, né? A gente se conhece há tantos anos e agora que teve uma oportunidade, a gente tem mais cafezinho junto aqui. Essa aguinha, né? Mais legal. A gente tem mais Dani, Danilo também, toda a galera de casa, o carinho todo especial aqui do Jean e Giovanni para vocês. Obrigado pela presença, viu? Você viu só? Ah, não sai daí, né? O programa tá chique, né? A gente já volta. Roda aí, mas... O recanto onde moro é uma linda passarela O carinho já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá vou eu pro poçado bem o Deus que sente nela Tem dias que o meu almoço é um pão com morgadela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e os fininhos tem franguinho na panela Ô meu Deus do céu, começando o programa, um franguinho na panela, né? Esse é o costume do sítio, né? O sítio, exatamente. E essa música é um grande clássico aí. Eu acho que foi Craveiro e Cravinho gravou primeiro? Craveiro e Cravinho, exatamente. Depois teve Lourenço e Lorival também. Hoje tudo mudou. Muita gente já regravou, né? Já, né? Música boa é assim, viu gente? Começou a tocar, os caras vêm e pá. Mas agora, Jean e Giovanni, é o seguinte, vamos cantar uma primeiro, depois nós vamos bater um papo. Vamos lá? Já entra cantando, né? Já entra cantando. Nós saímos com o sanfoneiro aqui. Sanfoneiro é bom. Puta de pelotas. E pode usar o sanfoneiro. Hoje a vontade. Chama Para Tudo, a nova música do Jean e Giovanni. Aí vamos ver. Para tudo Ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer, ela que manda Para o mundo Ela tá faleiro Se eu passo um dia sem te ver Então eu fico louco Com essa vontade Toma as contas de mim Eu sofro O teu beijo vicia Seu corpo enlouquece O teu cheiro arrepia Sua pele me aquece Ela pode Ela é top Seu olhar me domina Teu charme me envolve Tá sempre bonita Tá sempre na moda Essa garota fascina Essa garota provoca Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer Ela é quem manda Para o mundo Se eu passo um dia sem te ver Então eu fico louco Com essa vontade Toma as contas de mim Eu sofro O teu beijo vicia Seu corpo enlouquece O teu cheiro arrepia Sua pele me aquece Ela pode Ela pode Ela é top Seu olhar me domina Teu charme me envolve Tá sempre bonita Tá sempre na moda Essa garota fascina Essa garota provoca Para tudo É ela que tá me ligando Para tudo E ela tá me procurando Para tudo É só ela chamar que eu vou Para tudo Se ela quer Ela que manda Para o mundo Nossa, boa demais, rapaz Essa música é disco novo, lançamento? Essa é do CD novo Que nós gravamos agora O CD ao vivo Em estúdio Que nós fizemos Essa música é de dois compositores Na verdade é de um compositor Que tem uma dupla em Brasília Que é o Rick Juan É Uma música maravilhosa Testada já Boa música, hein? Boa demais É uma levada bacana assim, né? E na verdade a gente A música Como a gente estava comentando Fora do Hora A música sertaneja Ela veio passando por várias fases, né? Sim Eu acho que estar atualizando É uma coisa muito legal Até para estar acompanhando Mas é lógico que a nossa música sertaneja Mais raiz A romântica também Também é muito lembrada É só para dar uma roupagem Um pouco nova também Um pouco, né? Mas o nosso novo CD ao vivo A gente recordou várias músicas Mais antigas Dos clássicos Que a gente cantava Nos barzinhos também Daqui a pouco a gente canta Algumas delas também E também E vocês fizeram uma roupagem diferente Uma levada mais E para quem acompanha A carreira da gente Sabe que nós fizemos Um pupurri, né? Antigamente era Era uma atrás da outra Depois virou pupurri Agora virou meda Teve dúvida que veio aqui E falou puta porra De Guarana Uma emendada Uma emendada não E aí foi Nós regravamos Elas juntas Foi Amigo Seu Tatuagem Você e Minha Vida Espuma da Cerveja Amante Anônimo São as músicas que acompanhou O Jean Giovanni Desde o início da carreira Há mais de 20 anos atrás E eu acho que isso tem que ser lembrado A cada CD que a gente lança A gente procurou lembrar Algumas delas E isso tudo está no nosso novo CD É um CD ao vivo Que a gente fez aqui Um abraço para o Rafan Provavelmente está vindo a gente agora Aqui de Viradouro Um grande amigo Um grande compositor também Teve disco de vocês Tocou quase todas as músicas Teve disco aí que tocou Sabe Várias, né? Na época quando a gente lançou O Você e Minha Vida A gente aponta uma música de trabalho Foi o primeiro Esse foi o primeiro Pra quem não se lembra dela O Sanfonerão Vai no O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é um adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue a ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sufoque essa paixão No aconchego dos meus braços Nossa, tocou demais Essa na época dos barzinhos Que a gente fazia Não podia faltar Na noite tinha que cantar Não tinha Isso aí foi em 90 Mais ou menos por aí Foi em 90 89, 90 Essa música Você fala que é a música do Hulk Hulk foi Nesse mesmo CD Quem decidiu muito O sucesso Teve Espuma da Cerveja Amante Anônimo Teve Amante Anônimo Sua vez foi depois Sua vez foi logo no segundo Que onde teve O segundo dia Dormindo consigo te esquecer Mas você sabe o que é legal E vocês nunca vão deixar De cantar essas mundos show Porque Inclusive nós tivemos Com o Jean Giovanni Visitando as rádios aqui E o pessoal ligando E contando histórias Das músicas Tinha lá os recadinhos Falavam assim A gente se namorava E tocava essa música Do Jean Giovanni Hoje nós somos casados Aí ligou um outro E falou assim Eu botei o nome Do meu filho de Jean Então assim Isso que é legal Nesse 20 anos Faz parte da carreira Muitos casais Se conheceram No show do Jean Giovanni Naquele momento Que se olharam Estavam tocando Determinada música Do Jean Giovanni Em função disso Eles nunca mais esquecem Da música E automaticamente Não esquecem do Jean Giovanni Inclusive eu quero mandar Um abraço Para o nosso amigo Paulo lá do Hotel London Paulo Tamer né E o Paulo Ele também A saudosa Paula né A Paulinha Exatamente Saudosa Deus até História bacana Com a música do Jean Giovanni Também Ele estava contando Para a gente Lá no hotel Podemos fazer uma coisa Então já que a gente Está falando dele Uma pessoa simpaticíssima Um abraço para ele também E a gente vai cantar Um trechinho da música Que segundo ele Marcou a vida Da Paula Em função da filha dele Gostar muito dela Pode ser um pedacinho Que foi embora Muito cedo Gostar demais dessa música Na verdade Essa música é uma história Que aconteceu com o compositor dela Sabia? Foi O Jefferson Farias O Nino O Jefferson Farias Ele Ele O Nino Que passou por essa história Ele era apaixonado Por uma moça E fizeram a música Quando ele foi falar Que estava apaixonado Ele era tímido Igual nós E quando ele foi falar Que ele era apaixonado Por ela Ele recebeu O convite de casamento Dela A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol E a lua Dividindo O mesmo céu E eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia Coviçada O mais lindo Dos troféus E eu fui Seu guardião Eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela Carregava Uma paixão Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair Contando os passos Me sentindo Tão sozinho No corpo Um sabor Amargo Do ciúme A gente Quando não Não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E o sofrer calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Maravilha Essa música Foi de que disco Foi A música Se eu não me engano Foi do Do décimo 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 CD Da carreira Oitavo Depois Foi lançada No CD ao vivo Também Você acha que é um dos maiores sucessos Você acha que é uma das músicas Sim A carreira A carreira da gente Como a gente fala A carreira de um artista Não se faz por um grande ato Ou por uma grande música Mas tem música Que realmente marca A gente falou do primeiro O primeiro teve uma importância muito grande Porque o Jean Giovanni A gente começou Da o interior pra capital Que é uma maneira mais fácil De você começar fazendo sucesso Porque da capital pro interior Sempre foi E será muito difícil Porque Ali é onde todos os artistas Querem fazer sucesso Exato Então Logo em seguida Nem dormindo Não consigo esquecer Também foi um grande sucesso Essa sim Acho que foi a música Que mais Que tocou Tocou demais do Jean Giovanni Que mostrou a gente Pra todo o Brasil E depois vieram Outras Um, dois, três Um grande amor da minha vida E tantos outros Legal demais Ó Daniel Eu vou dar um recadinho Mano um recado O papo tá gostoso demais Hoje aqui gente Com tanta música boa aqui Mas eu vou falar de Scan Center Precisou de peças Scania? Só na Scan Center Passa por lá Fala com o Delvio Com o Davis Viu? O caminhão vai sair Jeitado Que lindo né Aí a parte elétrica A parte funeraria também Fazem tudo lá na Scan Center Mais de dez anos no mercado É essa habilidade né Aliás Delvio Um abraço pra você Obrigado meu irmão Quer mandar um abraço aqui Danilo também O Jean Giovanni Vocês mandam um abraço Ao Walter Romão Da Walter Romão Seguros Walter Romão Um abraço pra você Ele é fã de vocês também Obrigado O Dani Amigo Você vai fazer um seguro de vida Casa, carro Seguro de vida é coisa séria Seguro é coisa séria né Então você procure lá Walter Romão Seguros É isso aí Vamos cantar uma Vamos cantar uma boa Essa eu vou mandar pra Márcia Que é aqui do Hotel Fazenda Salto Grande Exatamente Procure o nosso amigão lá O Valkyrio Cabral O Valkyrio um abraço pra recepção O Valkyrio gosta dessa aqui Olha uma caipira Que traz o nome do nosso DVD E também do programa A outra Vai ser um boneiro Hoje me tranquei no quarto Pra matar a saudade Onde estão os meus guardados Lá do meu sertão A cela toda de cor O chapéu velho pilão E num prévio pendurada A viola empoeirada Que foi feita a mão Viola esculpida nas mãos De um velho ator Vi o ler o precursor Da minha inspiração Me lembro do seu ponteado Do acorde da canção Uma relíquia Uma relíquia do avô Que um dia deixou Como recordação Viola da moda Campeira Do cururu E carteira Viver Do pagode Do pagode Sertanejo Daqui a pouquinho A gente volta